A luta está difícil Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus Vem Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apostel Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Pra quem não alcançou tudo que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê E pra quem não alcançou o amor Acabar, não perca a fé em Deus Fé em Deus Hoje vai ser um café É festa Pôre o barulho e o barulho e o barulho, muito sofre pra você É o seu aniversário Vamos despedir